Música Agora o cidadão de Minas Gerais pode fazer as ocorrências online. O capitão Paulo Henrique vai nos dar mais informações. Capitão, quais são os tipos de ocorrências que podem ser feitas pela internet? Bom, o estado de Minas Gerais está disponibilizando uma ferramenta com acesso à internet que a gente chama de delegacia virtual. Nessa delegacia virtual poderão ser registradas algumas ocorrências, principalmente ocorrências de menor poder ofensivo. Mas é uma plataforma que ainda está em desenvolvimento, então não estão todas essas ocorrências já disponibilizadas para registro. Neste primeiro momento nós temos as ocorrências que podem ser registradas pela própria pessoa, ocorrências de trânsito, de acidentes de trânsito que não tenha vítima. Então ocorrência, por exemplo, um choque mecânico, alguma ocorrência nesse sentido, a própria pessoa pode acessar o site e lá ela lançar os dados, os dados do veículo, os dados dela, os dados do fato que aconteceu, os danos que foram ocasionados. Tudo isso muito simples, muito fácil, autoexplicativo, que a pessoa então preenche e ela mesma registra essa ocorrência sem a necessidade de acionar a equipe policial militar no local. Isso é muito importante porque facilita o registro dessa ocorrência por parte das pessoas. Como que essa plataforma virtual realmente facilita o trabalho da polícia? Bom, facilita não só o trabalho da polícia como também da própria solicitante. Porque muitas vezes a pessoa tem uma simples ocorrência de trânsito, onde não tem vítimas e é uma ocorrência mais simples, e a pessoa então aciona a polícia militar e a guarnição até ela chegar no local às vezes demora. A guarnição pode estar empenhada em alguma outra ocorrência de maior repercussão, de maior destaque, de maior gravidade. Então ela tem que atender aquela ocorrência primeiro e muitas vezes isso causa um desgaste, porque a pessoa fica esperando lá meia hora, uma hora, ou às vezes até mais tempo para registrar uma ocorrência que é uma ocorrência muito simples. Então é um ganho para a comunidade, para a sociedade como um todo, que a pessoa não vai precisar ficar esperando, ela pode registrar até com o maior conforto, que ela pode registrar na casa dela a ocorrência, acessando a internet na casa dela. E para a polícia militar é um ganho muito grande, porque evita a demanda reprimida, essas ocorrências que a pessoa fica esperando. E o policial militar, então, aqui pode estar realizando um trabalho preventivo, um patrulhamento nas imediações, um patrulhamento no bairro, preventivo, evitando que outros crimes aconteçam, ela não estando empenhada nessa ocorrência, que muitas vezes é uma ocorrência de simples registros para fins de seguro. Ocorrências mais simples, como alguém que perdeu os documentos, elas ainda não podem ser feitas pelo site. Tem alguma previsão? Bom, essa é uma ferramenta que é disponibilizada pelo Estado de Minas Gerais, pela Secretaria de Estado de Defesa Social. Então, essa plataforma já foi anunciada pelo governo do Estado, que em breve ela estará disponível, ocorrências como essa de extravio de documentos, ocorrências, às vezes, por exemplo, anúncios de pessoas desaparecidas, e outras mais, assim, de menor potencial ofensivo, vão poder ser registradas pela própria pessoa. Mas nesse primeiro momento, como o site ainda está em desenvolvimento, as ocorrências de trânsito sem vítimas que já estão disponibilizadas. Mas em breve, muito em breve, essas outras ocorrências também já estarão disponibilizadas para a sociedade para fins de registro. Qual que é o site que a população pode acessar para fazer as ocorrências? Bom, nós temos alguns sites que a pessoa pode acessar. O site principal é o www.delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. Esse é o site principal do registro da ocorrência. Mas também outros sites podem ser acessados, que vai ter um link que vai direcionar para esse site. O site da Polícia Civil, por exemplo, www.policiacivil.mg.gov.br. Além do site do DETRAN, do próprio DETRAN, www.detran.mg.gov.br. Esses sites direcionam todos eles para o site da Delegacia Virtual, que, como eu falei, é uma ferramenta bem simples, autoexplicativa, e a pessoa não vai ter dificuldade alguma para poder fazer o registro da sua ocorrência com maior conforto, maior agilidade, com maior tranquilidade. Até mais.